Finalizamos o trabalho aqui em Aparecida do Monte Alto, interior de São Paulo, aqui no santuário da Montezina e vem conferir o trabalho. Neste andar fizemos a automação dos cinco cilos por balanço, utilizando o Smart Bell e também a automação de martelo, que é usada para batidas de hora e batidas fúnicas. Além das cornetas também estarem aqui neste andar e fazem o toque da Ave Maria 18 e 1 e a música Natalina, a noite de Natal. No andar terra instalamos o Toxino 3. Ele é responsável pelo comando dos relógios, dos sinos, do martelo dos sinos e também das cornetas. Tudo no mesmo equipamento. No andar dos relógios mantivemos a máquina antiga e colocamos quatro mecanismos Beatec novos em cada mostrador. Tivemos a participação aqui do vidraceiro, que é o Nando, que colocou os vidros nos relógios e nós aplicamos as películas. E depois colocamos também a iluminação. Tivemos a participação. Tivemos a participação. Tivemos a participação.